Música Lançamento do vídeo do Congresso Eucarístico Internacional Uma jovem estudante de medicina que carrega no peito uma idosa doente Um jovem músico de rock que usa uma cruz no pescoço apesar da zombaria dos seus coitâneos Um jovem sacerdote que passa por um momento difícil São esses os protagonistas do vídeo oficial preparado para o Congresso Eucarístico Internacional Programado para Budapeste, na Hungria, de 5 a 12 de setembro A história dos três jovens, contada no vídeo oficial e já disponível no YouTube Termina com a chegada deles à Catedral da Capital, dedicada a Santo Estevão O primeiro monarca do país que no ano 1000 introduziu o cristianismo na nação O vídeo oficial do Congresso foi apresentado nesta segunda-feira pelo cardeal Peter Herdô Arcebispo Metropolitano de Esther Gombo da Peste durante uma coletiva de imprensa Na ocasião, o prelado também anunciou o hino oficial deste ano É de fato um hino ao mesmo tempo antigo e novo, já que é uma versão atualizada da canção original Escrita para o Congresso Eucarístico de 1938 O último ano em que Budapeste sediou evento semelhante Aquele congresso que recebeu o cardeal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII Participando na qualidade de legado pontifício Acabou sendo realizado num clima de tensão e medo, já que se aproximava a Segunda Guerra Mundial Como hino, portanto, foi escolhido um canto de invocação à paz e à unidade dos povos e nações Aquela música se tornou muito popular entre os católicos húngaros e não só Tanto que também foi cantado durante a missa presidida pelo Papa Francisco Em 1º de junho de 2019, no Santuário Sumuleu Siuc, uma área da Romênia de origem magiar Durante a coletiva de imprensa desta segunda-feira O cardeal também apresentou os 12 embaixadores do Congresso Ou seja, músicos, cantores e poetas de renome que pretendem ser testemunhas da Eucaristia O Papa Francisco está sendo esperado também para a missa de conclusão do evento O anúncio foi feito pelo próprio pontífice em março durante a coletiva de imprensa No voo de retorno da viagem apostólica ao Iraque Quando manifestou expressamente a intenção de participar Programado já para 2020, o Congresso precisou ser adiado por um ano Devido à pandemia de Covid-19 Já o Congresso Eucarístico Internacional de 2024 Será realizado em Quito, no Equador Conforme aprovado pelo Papa Por ocasião do aniversário de 150 anos da consagração daquele país Ao sagrado coração de Jesus O anúncio foi feito pelo Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Internacionais Em março Ao manifestar a fecundidade da Eucaristia para a evangelização e a renovação da fé Na América Latina Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Eucaristia para a evangelização e a renovação daquele país Amém. Amém. Amém.